O diretor-geral do IFPR Campus Palmas, Roberto Bianchi, disse que os cursos superiores presenciais deste ano são oferecidos em vários institutos. As inscrições do processo seletivo para os cursos superiores podem ser feitas até o dia 7 de junho. Este ano ele tem características diferentes, não será através de provas, em função da pandemia, será pelas notas do Enem. É possível aproveitar notas do Enem desde o ano de 2009 até 2020. No Campus Palmas, mais de 500 vagas disponíveis, 13 cursos superiores, 7 bacharelados e 6 licenciaturas. É importante atentar para os prazos, principalmente porque as vagas do IFPR são vagas que têm as cotas raciais, indígenas, para as escolas públicas. E também, principalmente nesse início de inscrições, o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição. De acordo com o Roberto, os interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição devem formalizar o pedido até o dia 25 de maio de 2021. Está disponível no site fpl.edu.br, o edital com todas as informações, os prazos. A expectativa é de termos um número bem significativo. Algumas pessoas nos dizem, ah, mas eu não estava esperando que seria pela nota do Enem. Em função da pandemia a gente teve que mudar. Caso alguma das vagas não seja preenchida dentro do limite de vagas pela nota do Enem, nós teremos sorteio público no edital próprio depois. O Campus Palmas também está com o edital aberto para vagas remanescentes para o curso técnico integrado ao ensino médio em alimentos. As inscrições estão abertas do dia 3 até o dia 10, é um prazo bastante curto, então as pessoas precisam atentar, correr aí. São 18 vagas, a inscrição é pelo site, no site do IFP, no site da FUNTEF, tem todas as informações e será por sorteio de vagas. O sorteio de vagas será no dia 14 de maio às 9 horas da manhã.